Agora vamos falar da CPI que investiga desvios em contratos da merenda escolar com o governo estadual de São Paulo. Semana passada, os deputados realizaram mais uma sessão para acolher depoimentos de membros da COAF, a cooperativa suspeita de pagar propina para agentes públicos. Mas os parlamentares e os estudantes que acompanharam a CPI saíram frustrados porque o homem, considerado pela polícia como operador da máfia da merenda, resolveu ficar calado. A repórter Vanessa Nakazato acompanhou. O ex-presidente da COAF, Cooperativa Orgânica de Agricultura Familiar, Cássio Shebab, até compareceu à sessão da CPI da merenda desta manhã na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, mas se recusou a depor. O senhor vai responder as perguntas formuladas pelos membros dessa CPI? Não. Não há nenhuma resposta. E por quase uma hora permaneceu calado, mesmo diante da insistência dos deputados que ficaram indignados. Como é que pode uma pessoa vir aqui com a maior cara de pau, me desculpe, me desculpe, e não falar com essa CPI? Se negar, falar. Isso é mais do que desrespeito. É como se eles estivessem ironizando conosco, sabe? Coube ao advogado de Shebab, Ralph Tortima Filho, justificar o silêncio do cliente. Foi firmado um acordo de colaboração, de delação junto ao Ministério Público. Este acordo foi o primeiro acordo realizado, foi o único acordo homologado judicialmente, ou seja, em razão de cláusulas previstas neste acordo, dentre elas a de confidencialidade, ele fica impedido de prestar informações, esclarecimentos a respeito dos fatos. O depoimento do ex-presidente da COAF era o mais esperado pela CPI até agora. Ele é acusado de chefiar a máfia da merenda e considerado peça-chave nas investigações. Após ser preso pela Operação Alba Branca em janeiro deste ano, Shebab prestou depoimento ao Ministério Público Estadual e à Polícia Civil de Bebedouro e apontou o presidente da Alesp, Fernando Capês, do PSDB, e o deputado federal e ex-secretário estadual de transportes, também tucano Duarte Nogueira, como beneficiários da propina paga pela COAF. A gente quer saber a verdade, né? Então, e quando ele se recusa a falar, ele se recusa a falar a verdade. Então, para a gente, isso aqui é frustrante, mas acho que nos coloca numa postura de mais luta. A COAF tem pessoas que comprovadamente têm sido responsabilizadas pelos desvios, pelo superfaturamento, pelas chamadas públicas viciadas, por ligações com agentes do Estado, que esse é um ponto que nós queremos investigar. E que a CPI, toda vez que chega nesse ponto, é como se a base do governo, que é majoritária na CPI, tenta tirar essa ligação. O presidente da COAF ofereceu à CPI da Merenda a quebra dos sigilos fiscal, bancário e telefônico da cooperativa, para contribuir com as investigações. O depoimento dele confirma que os agricultores familiares também foram vítimas, foram enganados, foram ludobiados com quem estava na ex-gestão da cooperativa, né? Era o Estado enganado de um lado e do outro lado o agricultor familiar. Isso conclui de gente da cooperativa e gente do poder público, no caso de São Paulo, da Secretaria de Educação e assessores dessa casa. Por uma escola sem amarras. Foi com essa palavra de ordem que um grupo de estudantes e artistas realizou um protesto em frente à Assembleia Legislativa de São Paulo. Eles são contra o projeto Escola Sem Partido. A proposta, que está em discussão na Assembleia, pretende impor restrições de temas políticos nos debates em sala de aula. Vamos ver. O ato organizado pela entidade Minha Sampa protestou contra o projeto de lei que veta discussões importantes na sala de aula, como homofobia, machismo e racismo. Existem mulheres, negros, homossexuais e transexuais nas salas de aula. E é nítido enxergar o preconceito que existe contra esse grupo. E eu, como mulher e filha de uma mulher transexual, tenho o direito de ser respeitada. Eles dizem que buscam uma neutralidade, acusando que hoje existe doutrinação ideológica nas escolas. Isso não é verdade, não é um problema nas escolas hoje no Brasil. Existem outros problemas muito maiores, como salas de aula superlotadas, a qualidade. Existem muitos estudantes que saem das escolas sem ler e escrever. Então, realmente é uma falácia, é uma mentira o que o Escola Sem Partido quer fazer. E a gente veio aqui para entregar 12 mil assinaturas, fazer esse teatro, mostrando que a sociedade é contra o projeto do Escola Sem Partido. Para os alunos, a ideia é absurda. Não faz sentido frequentar uma escola onde não se pode discutir política, desigualdade e preconceito. Se essa lei é entre vigor e a gente não pode mais falar sobre isso, como é que o meu filho vai entender que fazer uma piada preconceituosa contra o negro é um crime? Eu sou contra porque eu acredito que existem diferenças. Existem gays, existem negros, existem mulheres. E todos os dias eu consigo ver o tanto de preconceito e desigualdade que existe contra essas pessoas. E eu acho que é muito importante a gente lutar contra isso. Segundo o deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL, o projeto é inconstitucional, afronta o Plano Nacional de Educação e fere a liberdade de expressão. O projeto Escola Sem Partido é realmente sem partido? Não, ele tem partido. Ele tem um partido do pensamento único. Ele tem um partido de direita por detrás dele, de forças conservadoras, forças anacrônicas, que querem nos remeter aos anos de chumbo da ditadura empresarial militar, instituindo a censura e a lei da mordaça nas escolas. Moradores de Cidade Ademar, na Zona Sul de São Paulo, inauguraram uma escola de cidadania. Além de ensinar ética, políticas públicas e história do Brasil do ponto de vista dos trabalhadores, a nova escola estimula a participação popular nos assuntos da cidade. Edmício é professor de educação física e mora em Diadema. Quando soube que a escola de cidadania seria inaugurada aqui na Zona Sul de São Paulo, correu para fazer a inscrição. Mesmo com conteúdo relacionado à minha disciplina, esporte, a gente consegue provocar discussão com esses assuntos que são tratados aqui, ética, valores, essa questão política e realmente fazer com que os alunos possam repensar e refletir sobre temas do cotidiano deles. A escola de cidadania é um curso que oferece aulas de formação política e cidadã para os moradores dos distritos de Cidade Ademar e Pedreira. Ela foi articulada por moradores e movimentos sociais da região durante dois anos e saiu do papel há duas semanas, por meio de uma parceria com a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, que é a idealizadora do projeto. O curso é gratuito e as aulas são dadas por professores e especialistas voluntários. Nós queremos que elas participem como cidadãs e cidadãos, ajudem a decidir os destinos da sua cidade, do seu bairro. Esta é a 14ª escola de cidadania criada com apoio da Unifesp no estado de São Paulo. Os moradores se inspiraram em uma escola da Zona Leste, aberta há três anos. Por conta dessa mobilização, eles conseguem ter um diálogo mais próximo do poder público e conseguem cobrar mais do poder público. Aqui tem liderança de movimento popular, tem professor, trabalhadores em geral e que precisam conhecer as histórias dessas revoltas, que em geral são revoltas com participação popular e que tem uma importância fundamental na história brasileira e que em geral não são estudadas. Saber que nossos antepassados, os trabalhadores, lutaram por muitas das coisas que a gente tem hoje, muitas coisas que nós podemos perder. Que tal fazer uma viagem diferente? Conhecer a vida no campo e saber de onde vêm os alimentos que chegam à mesa? Essa é a proposta dos produtores rurais de Mogi das Cruzes, no Alto Tietê, que apostaram no turismo rural como nova oportunidade de negócio para valorizar a agricultura familiar e a produção artesanal. A repórter Sandra Paulino esteve no seminário organizado pelas famílias que fazem parte da Associação dos Empresários do Turismo Rural. Você sabe como são feitas essas compotas? E esses bolos? Tem interesse em experimentar e aprender? Mais do que comprar as mercadorias, agora é possível conhecer a origem delas, perto de quem as produziu. E não tem só comida não. A cerâmica na Catane é outro exemplo. No sítio da família, os visitantes descobrem todo o processo dos artesanatos. A gente prepara desde a argila, o esmalte e todo o processo de produção, desde a modelagem, queima, pintura até o produto final. A gente faz todo o processo. Os produtores rurais de Mogi das Cruzes estão aproveitando uma nova oportunidade de negócio no turismo rural. Eles oferecem uma experiência diferenciada ao visitante. Está havendo um grande distanciamento do consumidor final para o produtor. As pessoas muitas vezes não sabem a origem do seu produto, de onde vem o leite, de onde vem o alface, não sabem. E no turismo rural existe essa possibilidade do pessoal conhecer a origem do produto, como foi a produção, como foi a coleta, enfim. Isso, sem dúvida, acaba valorizando o produto e, principalmente, o trabalho do produtor rural. Pioneiro no turismo rural, Massuji produz micro-orquídeas em sua propriedade. Hoje ele preside a Associação dos Empresários do Turismo Rural, formada por três empresários ativos e outros oito que ainda estão na fase de adaptação para ingressar na entidade. Um defensor da atividade rural, Massuji acredita que o turismo ajuda a valorizar os produtores rurais. Tem que valorizar o que nós temos aqui em Mogi. Temos muitas propriedades que têm diferencial grande e o pessoal não conhece. Olha só o caso do Humberto, que interessante. Ele é chefe de cozinha e, em vez de abrir um restaurante, abriu as portas de seu sítio para receber turistas e cozinhar junto com eles. Tudo fresquinho, direto da horta. Eu comecei com a gastronomia, né? E aí eu não tinha ainda na propriedade muitos atrativos para poder oferecer para os turistas. E aí eu comecei a fazer os cursos no sindicato rural junto com o Senar e aí eu comecei a montar esses atrativos, colocar animais, composteira, minhocários e tudo mais. Então hoje eu ofereço, além da alimentação, esses atrativos que são os atrativos da roça mesmo. E da roça vem o tradicional café caipira, oferecido aos turistas na maioria das propriedades. A dona Solange se especializou em aproveitar tudo o que a terra oferece. O resultado é uma mesa farta. A gente está tentando muito com a comida mais natural, né? E eu procuro usar tudo o que vem realmente da terra. Eu faço o bolo das folhagens verde, o bolo de laranja com a casca. Onde mais tem vitamina são as cascas, são as folhas. Então eu procuro utilizar tudo o que eu posso. A macarronada eu uso as folhas. Então é super interessante, porque aqui, sabe, você tem de tudo. E para quem investiu nesse negócio, o resultado já é bastante positivo. Hoje, praticamente, a minha renda só vem do turismo rural. Este foi o panorama de hoje. Você acompanhou as explicações de especialistas sobre o julgamento de impeachment da presidenta Dilma. Viu também o retrocesso da PEC 241, que limita investimentos em áreas da saúde e educação nos próximos 20 anos. No Rio de Janeiro, artistas criam peça-denúncia, a farsa. Bom humor e arte para renovar a força da resistência. A gente fica por aqui. O Panorama volta na semana que vem com mais reportagens sobre democracia, lutas e conquistas sociais. Até mais. O Panorama volta na semana que vem com mais reportagens sobre democracia, lutas e conquistas sociais.